A CIDADE NO BRASIL Não tenho estímulo para certas coisas. Eu gostava de ir até à baixa. Eu gosto imenso de ir até à baixa. Agora não vou. Para quê? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL